o que é esquisitinho uma vez eu quero nem marginal mas eu vejo esquisitinho de ser né e essa rua como sempre quase não passa nada mas você vai passar aqui sem passar lá na ferro e é isso gente fui ali não se arrependi porque o pastel argentino que ele vem carne ele vem azeitona e milho verde o resultado tava um gosto de sebo sabe não gostei mas se tivesse pedido a coxinha porque a melhor coxinha da cidade aqui acho que é da Sogaderia e ali também e no Cacanopops as nossas coxinhas quando somos chegados em coxinhas, sabe? principalmente eu comi empadas, você se tem que perguntar se tinha empadas tinha muito empadas, tinha muito empadas mas as empadas que eu gosto mais das empadas lá do Sogaderia que são grandes, sabe? e tem mais opção, tem de carne seca, de camarão, de frango atupiri, de frango comum eu gosto mais é de frango atupiri, de vez em quando eu compro a de a outra lá, acho que tem de palmito também, se não me engano, olha que bonitinho só borboletas e borboletas e borboletas, e eu tô aqui, ah peraí, deixa eu virar o anel aqui o dedo tá tão fino, eu emagreço cem gramas e o dedo fica mais fino que é o anel de borboleta, eu comprei um kitzinho de anéis lá no CVS passado aí então é isso gente, ai tô comendo cereal, tô ficando arrepiado arrepiado ai tô cansada disso porque quando eu lembro que tem coisa pra resolver a gente tem marcado o negócio pra quarta-feira faço uma vez pra marcar coisas assim médico, tudo que eu esquecer pra marcar, vai marcar quarta-feira porque é quarta-feira se eu tiver que entregar pedido na terça, na segunda né, pra terça aí eu posso ficar no meu horário lá de madrugada, pra hora que ninguém perturba eu não consigo dormir mais cedo gente, é horrível horrível, horrível, horrível hum, era pra ter tomado meu remédio, esqueci tô andando aqui, eu lembrei não dá pra ficar tomando remédio meio da rua né eu levei até a garrafa d'água e pus o remédio aqui dentro da bolsa hahaha sou eu mesma esqueci completamente eu detesto o remédio que tem horário pra tomar sabe os remédios que eu tomo é livre assim, de manhã, noite tem que passar de manhã assim sabe o horário que eu quiser ai aqui é assim né gente as crianças saem quase perto de casa eu tô na fralda são esquentinhas olha que tem as folhas caindo aqui pra chegar aqui que é outono ai que delícia de temperatura vai cair pra 12 graus espero que amanhã não seja assim que eu passo as sandalinhas bem assim sabe é gostoso demais sair de vestidinho de sandalinhas é isso é um parque folhete eu quero pegar esse aqui já tem gente em cliente em estacionar deu certo pra um dele aqui no brasil sempre tem esse estacionamento aqui não aqui ó o carro fica na chuva na neve forever não importa a temperatura fica assim então você pega um lotezinho cerca ali e coloca ali ó está alugando está estacionado esse prédio aqui de repente não tem a dúvida se a pessoa tem mais de um carro ou não tem estacionamento acho que tem tem uns prédios assim que é porque não tem estacionamento a pessoa tem mais de um carro né aí como é que a pessoa tá essa pessoa tem que pagar estacionamento só de ter estacionamento pra um carro já é uma dádiva né gente porque é complicado porque eles tinham um casal lá porque mas o cara tinha carro a esposa também aí ele colocava o carro da esposa pra dentro e o dele lá foi de fora aí veio um carro de lá pá bateu no carro dele e isso aí ocorreu não deu pra ele saber quem era vou colocar o carro na rua que é complicado bateu também no carro lá da Felipe mas se uma polícia pra perícia não sabe que deu em nada acho que não deu em nada até hoje ela ficou pro juízo não sei o tempo todo não sei o tempo todo olha pra você ver como é que o céu fica estranho não sei o tempo todo não sei o tempo todo olha pra você ver como é que o céu fica estranho isso é o meu sofrimento quando eu fiz cirurgia todo dia eu tinha que esperar o jovem chegar do serviço pra fazer caminhada aqui uns 10 minutos caminhando tinha que ser devagar porque se eu andasse rápido um pouquinho mais rápido tinha que ser igual a criancinha mas eu ando devagar porque eu já tive pressa eu levei esse sorriso porque eu já chorei demais mas eu tinha que andar mais devagar parece que eu não tinha assim de dois aninhos de idade entendeu então se eu ando devagar vem comigo porque eu não posso andar rápido porque parecia que choco olhava tudo lá dentro da barriga até os ovos né que colocarem lá né vocês vão ver que lindo do que dentro é de parabéns peraí a esquentar mais quero tomar sorvete os brasileiros bem-vindos o senhor do seu cara esse daqui dentro de aqui renovou ele mas ele é um senhor não vai andar muito bobo sabe pois enquanto a pizzaria brasileira ali tudo no ecuatoriano tem comida ecuatoriana e brasileira e pizzas né e o quanto é vive cheia vive cheia mas é vem aqui num mcdonach's não tem um mcdonach's tem um mcdonach's não tem um pôr King que paga um mcdonach's porque tem um mcdonach's numa fairy eu ia até lá com o meu subliction lá no mcdonach's mas vou tudo ter maconach's Porque uma vez na vida eu tenho a amostra com os amigos meus, eu como um garçom, mas piorou muito o que a pessoa está com a mão no Brasil, piorou muito a qualidade aqui também, viu gente, olha aí o tamanho da carreira, presta atenção, se solucionando aí, imagina cobrir todo o espaço, ninguém pode mais se solucionar, ou ele está se solucionando ou ele vai se solucionando, sei lá, se solucionando. E o asfalto estraga tudo, né, porque essas carreiras pesadas desse tamanhão, olha, parece um dragão, olha só, por isso que eu gosto mais de filmar assim, assim, mostrando o rosto, porque dá para mostrar as coisas inusitadas que aparecem de repente, se eu estivesse filmando meu rosto, eu ficava mais complicado. Mas de Cuba, nunca tinha inaugura, tinha de Cuba, e aí, nunca tinha inaugura. Vem tudo de madrinha, a cultura já está ficando feia. Colina, Chicago, Inglês, 618, March Street, mas quer ver? E tem que falar nisso, mas não precisa de sotaque aí, porque eles nunca falam inglês, no inglês, vocês tem que falar com sotaque, entendeu? Ar, vocês tem que falar ar, tudo assim, sabe? Um r bem pronunciado. E o s, você dá um de carioca, no sul de carioca com... Conhecido. Carioca com paulista. IDS, você tem que falar igual paulista. Carioca, quando é o R, você tem que falar igual paulista. Desse jeito. Meu Deus, quem creio que aquele ali... Jesus, ele é paulista. Ah, não, deu para mostrar um sinal. Que saiu. Caioca com raia? Não estou entendendo. Tem como aqui. Tem como tá aqui. E o carro do carro do carro. Tem como tá com o carro do carro. Só pra mão monta, né? As ruas principais aqui do bairro é! Ferry Street. É um... Market Street. e Wilson Avenue, eu não sei qual o critério que as usam para falar Avenue, Avenida e Rua, porque isso é Rua né gente, porque é tudo a mesma coisa, por exemplo, essa rua aqui grande chama, não chama Avenida, chama Rua já lá a Wilson, você chama Avenida, e tem umas ruas que pequenas chamam Avenida, só dá para entender, é enfim só que é muito doido, deixa eu fechar aqui, lembra do pontão, você já fechou, eu estou fechando porque eu não quero mandar meia hora para fechar, já ficou tudo calcudo, e não sei o que, ninguém coisa chata, coisa chata também é de instalar, pressionete né, aí fica falando assim, hein, não tem rato, tem rato, tem rato, ai porque era um rato, tem muito sábio, talvez uma coisa empresa eu acho que é rato, ai a pessoa começa a resmungar lá e fala, olha que lindinho, você fica no cachorro, ai a pessoa fala assim, ai quer que, quer que, quer que ir embora, depois chega embora, chega em casa, deitar, fica reclamando, ai depois fica desempregado, fica reclamando também né, fica reclamando mais ainda né, então a gente está trabalhando, a minha amiga que dava segunda-feira, domingo, ela fica mais só reclamar, ai porque tem que trabalhar, ela fala, é graças a Deus que você tem um trabalho, para ir amanhã trabalhar, e você não tem que levantar de madrugada, não é possível, um horário bom, você precisa ter necessidade de levantar de madrugada, então agradeço a Deus, pelo amor de Deus, você tem um emprego trabalho bom, tem um cargo bom, minha funcionária é pública, nunca é demitida né, se aprontar algumas, apenas, isso é uma coisa de um delito muito grave, geralmente quando se transfere, se for um delito gravíssimo, ai se demite, acho que é isso né, o visionário do cargo, mas, é assim né, por causa dele, eu tenho que reclamar, se me reclamar não está bom, então vou aquecer, tá bom, 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 fica por aqui tá gente, um beijo, tchau.